Oportunidade. A palavra não aparece relacionada a ano novo no dicionário, mas deveria, viu? Ganhar tempo. Um ano novo inteirinho é ganhar oportunidade. Oportunidade de aprender, de fazer melhor, de fazer diferente, de mudar. Oportunidade de viver. Bom, aqui no papo a gente tem oportunidade de aprender muitas receitas e começa 2020 com muitas novidades. Então vamos de vinheta que o Papo de Cozinha tá no ar! A gente espera tanto essa época do ano, né? É porque ela traz consigo aí a chance de recomeçar, de criar novos propósitos. Bom, aqui no Papo a gente segue fiel à ideia de compartilhar receitas, conhecimento e cultura ao redor de uma mesa. Mas claro, tem novos propósitos. Daí que a gente não traz um convidado, mas uma família. Porque esses novos propósitos incluem essa família. Bem-vinda, Ellen! Obrigada, Fabi. Obrigada pela oportunidade. Ah, que linda! Pois é, a Ellen Amorim representa a família futuro e representa também a Ellen Amorim Home, né? Isso! Que vem em 2020 cheia de novidades. Então, você tá falando em novas perspectivas, pra um ano novo, novos desafios. Exatamente! E aí a gente traz a novidade da Ellen Home, Ellen Amorim Home, que a gente traz bastante novidade pra toda a família poder curtir essa mesa aí em volta da mesa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a gente vai explicar. É o seguinte, a Ellen, né, que já é famosa aqui na região toda por conta do futuro e por conta do Natal, decidiu que agora ela tem residência fixa. Então, o Natal, o Papai Noel tem endereço, né? Tem endereço agora. E não é mais na Lacolha. Não, agora é em São João da Boa Vista. Em São João da Boa Vista. Mas, além do Papai Noel morar em São João da Boa Vista, ele tem outros amigos, né? E te ajuda a fazer aí da sua casa um cantinho melhor pra receber as pessoas que você ama. É mais ou menos essa a ideia? Então, Fabi, exatamente trabalhando essa ideia de família, de aconchego, né? Que o nome Home traz isso. É isso que eu quero levar pras pessoas do lar, do aconchego, da casa. Pensando em você compartilhar os melhores momentos, como o Natal, a gente quer também agora te ajudar a compartilhar a Páscoa, de repente uma festa junina, o dia dos namorados, o dia das mães. E assim, datas especiais pra você. Um aniversário. Uma, sei lá, bodas. Uma festa de amigos, um luau que você queira fazer. Então, a Futuro e a Ellen estão agora querendo te ajudar a fazer isso e trazer ideias e inovar aí nos desafios pra 2020. Perfeito. Olha, então, ó, vou lá. Só pra te deixar com água na boca. A gente vai ter receita daqui a pouco, né? Isso. Que a Elô vem cozinhar aqui, né? Aí ela vem apresentar o trabalho dela e já ensina a gente como fazer. Ótimo. A gente vai ter receita de arranjo e a gente ainda vai ter receita de como arrumar uma mesa. Porque, assim, né? É lógico que a Ellen trabalha com isso, mas ela pode compartilhar um pouquinho, né? Não, é um prazer a gente compartilhar isso aí. Eu sou colocada, né? Tá, justo. Então, e é legal, é um exemplo de como funciona a ceia de Natal que foi em casa. Quer dizer, uma faz a comida, a outra faz a decoração e assim é a família, gente. Exatamente. Todo mundo, cada um faz uma parte. Cada um é bom numa coisa e pode compartilhar, não é verdade? Exatamente, exatamente. Ótimo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar Pensando Direito com a doutora Deise. Daí a gente volta, conversa mais um pouquinho pra fazer tudo isso. Pode ser? Fechado. Então, ó, tá na hora de tirar todas as suas dúvidas trabalhistas ou sobre direito previdenciário. Vamos lá, de Pensando Direito com a doutora Deise. Olá, pessoal. Você quer saber o que mudou com a reforma da Previdência no que tange a aposentadoria por invalidez? Então, fique aqui com a gente pra saber das novidades. Doutora Deise, a aposentadoria por invalidez sofreu alguma mudança com a reforma da Previdência? Sofreu, sim. A aposentadoria por invalidez agora passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade. E o que mudou, e bastante, e para pior, foi o cálculo do benefício. Como era calculada a aposentadoria por invalidez? Antes da reforma, o cálculo do benefício correspondia a 100% sobre a média calculada dos 80% maiores salários a partir de julho de 1994. Isso significa que os 20% menores salários de contribuição eram descartados e isso favorecia muito o benefício do aposentador. Com a reforma, como será calculada a aposentadoria por invalidez? Agora, com a reforma da Previdência, os benefícios poderão diminuir o valor. Isso porque não se vai mais considerar 100% da média dos salários de contribuição, mas apenas 60% da média de contribuição e mesmo assim sobre todos os salários, sem descontar os 20% menores como era feito antigamente. Um beijo aí para a doutora Deise. Bom, e agora tem um recadinho antes de chamar o intervalo. Exagerou aí na ceia? Hum, eu também, viu? Mas calma, tem solução. Débora Lima está aí para ajudar a gente. A Débora Lima é uma linha de polpas de chá e sucos prontos detox que oferecem resultados em uma semana. A Débora tem ainda sopas prontas de baixo teor calórico para você substituir por uma refeição e acelerar os resultados. Para quem assiste o Papo de Cozinha, tem promoção. Essa semana o combo de Slim Tox, o suco que te ajuda a desinchar e ainda aumenta a sua energia, sai por R$ 15,00. Nem dá para acreditar, né? Tem uma facilidade a mais. Você pode pedir pelo WhatsApp ou pelo iFood. Bom, bora aproveitar aí a promoção e começar 2020 realmente naquela sua melhor versão, né? Bom, Ellen, vou fazer o seguinte. No próximo bloco, quem vem é Elô para cozinhar, né? E aí depois você volta para ensinar a gente a fazer a mesa, é isso? Aí a gente compartilha a mesa com os critutos que ela vai fazer. Estou vendo que foi espécie nesse programa, né? Hoje eu vim falar sobre clareamento de axilas e virilha. Muita gente me procura para saber quais são os tratamentos e existe sim um tratamento para isso. Existem ativos específicos para essas regiões. Esse escurecimento nas áreas de axilas e virilha pode decorrer desde o uso da lâmina até uma cera muito quente, mas também pode ser um problema endócrino ou às vezes obesidade, diabetes. Então é muito importante que você procure o seu médico antes de iniciar qualquer tratamento. Eu trouxe para vocês conhecerem uma forma muito prática para clarear axilas e virilhas, que é na forma desse stick aqui. Olha só, ele contém três ativos clareadores. Que vão auxiliar no clareamento das manchas dessas regiões. A aplicação, gente, é muito prática. Basta aplicar no local onde você tem a manchinha, então ou na axila ou na virilha. Se você tem mancha nos dois lugares, a gente indica ter dois sticks, cada um destinado para uma área de aplicação. Então você vai aplicar à noite, no lugar da mancha. Ele não deixa um aspecto oleoso, tá? Ele hidrata bastante a região e aí você vai dormir com ele e não precisa remover, tá? Muito prático. Não tem problema com o sol. É lógico que você não pode passar e tomar sol, mas assim, é um tratamento muito seguro, sem ácidos e que realmente traz eficácia em apenas 28 dias. Então, se você quiser saber mais sobre esse clareador, passa lá na Arte Ervas, conversa com as nossas atendentes. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e eu espero você. Até a próxima dica da Gabi. Bom, de volta aqui para a nossa cozinha e tcharam! Vocês perceberam, né? Que a gente trocou de irmã aqui e agora a gente tem Dona Elô aqui. Bem-vinda! Prazer, Fabi, estar aqui com você. Ai, que delícia ter você aqui. Uma querida. Uma querida da família Amorim, né? A gente tá de família hoje, vocês viram, né? Porque em 2020 a gente quer partilhar, a gente quer compartilhar cada vez mais, né? É isso aí. A Ellen é a nossa agregadora, é a Ellen que junta a família, que enfeita aqui e a gente cozinha. A gente vai dando o toque final lá nas decorações dela pra animar a casa. Entendi, vocês enchem os potinhos. A gente enche os potinhos. É sempre assim na família, né? Tem sempre alguém que decora, tem sempre alguém que agrega. A Ellen agrega, todo mundo. E tem sempre alguém que cozinha. Elô cozinha. Ai, eu sou da cozinha, eu sou de fazer. Eu sou dos bastidores. Mas Elô em 2020 tá com um projeto aí, né? Inovador, diferente. Que é trabalhar com paisagismo pra mesas ali, né? Eu fiz um curso e aí eu tô fazendo tanto pra jardinagem mesmo, né? E fazer vasinhos de suculento. Você pode pôr num banheiro, num ambiente... Pra dar vida, né? Pra dar vida, né? Na sala, na cozinha, num cantinho. Então, tá sempre arrumando um cantinho seu, né? Que é bem especial, assim, um lugarzinho. Uma suculenta não dá trabalho. Ela gosta do cantinho dela que pega pouco sol e pouca água. Não dá trabalho. Tá sempre bonitinha ali. É, esqueça ela lá e deixa ela lá. Exatamente. Bom, mas agora, né? A gente vai cozinhar, né? Vamos cozinhar. Papo de cozinha. Papel que entra na mão, olha a receitinha. Pra fazer a nossa farofa crocante de soja, você vai precisar de... Uma cebola média picada, seis dentes de alho, também picados, 50 gramas de bacon, um pacote de proteína de soja, um pacote de farinha de mandioca, um copo americano de óleo de soja ou de milho e sal a gosto. Bom, com os ingredientes anotados, bora lá. Elô, a gente começa... Bom, eu já pus aqui o copo de óleo, né? E vou começar fritando o bacon. Então, eu vou colocar a cebola já pra ir dourando, porque não pode queimar. Então, a gente não vai deixar queimar, a gente vai só dourar. Agora, essa também você pode separar e se você não consumir tudo, você pode ficar na geladeira, que ela continua crocante. Ah, essa pode ainda guardar ali? Já pode. Vou colocar o alho. Essa é a receita aqui de bacon, assim, minha mãe fazia, sempre fez, né? E o filho da Ellen falava assim, ó, vó, tem alofa? Então, se não tinha alofa, não tinha eu e o Rodrigo, nós precisamos da alofa, né? Porque agora também é só dourar essa farinha de mandioca e já tá pronta a nossa farinha. Nossa, que delícia! Bom, gente, vocês viram que tá prontinho. Realmente foi super simples, adorei a receita e a ideia. E a sugestão da Elô, olha só. Na que a gente serve com churrasco, não colocamos as frutas. Não, mas festivo ou sofisticado, a gente colocou damasco e uva passa. E a ideia é que você sirva com churrasquinho. Então, aqui uma carta, uma saladinha, né? Isso. Lembrando que também você pode usar no dia a dia. Comer com arroz, feijão, ovo, um bife. Como é que chama? Seu sobrinho falava? A alofa. A alofa, né? Dá pra comer alofa, enfim, né? Todo dia, todo dia. Tem que ter alofa. Maravilhosa. Eu não vou experimentar agora porque neste papo especial a gente vai aprender a colocar mesa, a decorar uma mesa. Agora, com uma proposta diferente. Vocês estão vendo que os ingredientes aqui da minha bancada são outros. Nada de cozinha. Vamos gastar. Nós vamos enfeitar a cozinha. Só que antes da gente começar a fazer, antes da Elô ensinar-nos a fazer aqui o nosso arranjo, vou chamar os ingredientes, né? Pra gente conseguir montar esse arranjo bonito. Bora lá? Pra fazer o nosso arranjo de suculentas, você vai precisar de um vaso médio ou terrário, uma medida de pedra ou até forrar o fundo do vaso, uma medida de areia, duas medidas de extrato de extrato de terra vegetal e de seis a oito suculentas de diferentes espécies. Então, em primeiro lugar, a gente coloca pedrinhas de britas embaixo pra água não ficar nas suculentas porque ela é lamela. Então, em primeiro lugar, a gente põe a pedrinha pra drenar. Certo. Certo? Aí, depois, a gente vai fazer uma receitinha aqui. A gente coloca uma medida de areia, uma areia média dessas de construção mesmo. Eu trouxe essa... Qualquer medida que você tiver, eu trouxe esse vasinho mesmo das suculentas. Então, é uma medida de terra pra duas medidas de areia pra duas de terra vegetal. Certo. Tá? Bem cheinho. É, gente. Nada de miséria aqui, não. Aí a gente mistura bem, deixa assim... Porque a terra deixa compacta também, né? Então, aqui é pra água bem, drenar bem mesmo. Eu gosto de pôr a mão na massa, tá, Fabi? Ah, por favor. Aqui a gente não tem pra escuro, não. Aqui a gente não tem pra escuro. Olha, ficou lindo. E olha só, eu trouxe várias opções. Adorei. Adorei, meu amor. Certinho. Daqui a pouco a gente vem comer. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, vamos aprender a decorar a mesa agora? Agora vamos decorar a nossa mesa, né? Já temos prato principal, já temos as flores e as plantas que vão dar uma vida aí na nossa mesa. Agora a gente vai preparar tudo isso. Já vê que você facilitou a nossa vida, Helen. Então, eu, assim, deve estar parecendo estranho aí pras pessoas que estão vendo a gente em casa, que tá meio misturado harmonicamente. Mas é porque eu quero passar pra eles essa ideia das opções que você tem. Você não precisa comprar tudo de Natal ou de Réveillon pra você fazer uma mesa. Você pode comprar itens que você vai caracterizar o Natal e também durante o ano você pode fazer outras mesas com outras ideias. Então, todos os itens aqui na mesa, você vê que são versáteis, né? Eu quis pôr a toalha xadrez porque ela dá essa composição e alegria na mesa. Não precisa sempre ser aquela coisa de uma cor só. Você pode pôr uma toalha de linho vermelha ou pode compor uma estampa com xadrez. Não, gente, é que vocês estão vendo que a Helen teve todo um cuidado, que ela tá trabalhando com algumas cores, né? Então, ela tá trabalhando com vermelho, verde, na maioria dos espaços aqui. E inseriu alguns elementos aqui, então, os crus, neutros, enfim. A ideia é que você use estampas, né? Então, ela estourou xadrez, estampado e tal. Mas que você tenha esses tons, né? Sim, é, você procura. Então, assim, na característica de festa, aqui no caso, nós estamos fazendo uma festa de... Como eu remeto sempre à ideia do Natal... Helen é Natal. É, mas então eu busquei da origem do Natal uma mesa, por exemplo, vermelha e branca, que pode lembrar o Dia das Mães. Olha só que legal essa ideia pro Dia das Mães. Muito bonito, simples, gente, ó. É um suplá aqui, uma toalha xadrezinha. E já colocou uma rosa, já ficou diferente. Então, aí você pode... Você compra um suplá vermelho, aí você vai fazer uma noite italiana na sua casa. Pronto. Você põe a toalhinha xadrez com suplá vermelho, muda o seu porta-guardanapo e põe um guardanapo vermelho, ou simples, ou branco. Aham. Aí, quer dizer, então você trabalha um tema no jantar na sua casa. E aí você transforma... Ou seja, você usa o que você tem. Exatamente. Adquira alguns itens básicos aí e usa o que você tem. No Natal, se você quer transformar essa mesa vermelha e branca, você coloca um detalhe que remeta ao Natal, aqui, ó, na rosa, ou mesmo nesse neutro aqui vermelho, você transforma o seu suplá e o seu coisa no Natal. O copo verde, eu adoro, eu tenho muito copo verde na minha casa, que eu gosto, porque você compõe várias mesmas. Porque você sempre tem o elemento verde, né? O elemento, exatamente. Ótimo, ótimo de casta, gente. Em vez tem copos verdes. É, e é muito bacana. Você vê que eu tenho bastante elementos verdes. O porta-guardanapo de passarinho, o copo verde, eu tenho esse copo que é mais pra uma mesa mais fina. Uma coisa, Helen, você vai ajudar o pessoal a fazer isso em casa? Então, a ideia, na verdade, qual é a... Vai alugar essas coisas? Como é que vai ser? Então, a ideia, hoje em dia as casas estão cada vez menores, você tem menos lugares pra guardar, a vida de todo mundo é corrida, então qual é a ideia do futuro? Se você vai fazer um jantar na sua casa, eu posso ir lá e montar a mesa pra você. Ah, não, mas eu gosto, adoro fazer isso, mas eu não quero comprar todos esses elementos toda vez que eu for fazer um jantar. Então, a futuro tá querendo alugar pra você esses materiais, assim, você apoia de alugos. Você tem o básico pra sua casa, mas hoje eu quero fazer uma mesa azul, hoje eu quero fazer um jantar diferente. Vou fazer um jantar pra 30 pessoas com suplá vermelho. Eu não preciso comprar, né? 30 suplás. Ah, eu não tenho copo dessa cor, queria fazer uma mesa de verde ou de vermelho. A futuro tem. A futuro tem. Ela, em amor, em home tem. Então tá tudo certo. É aí que nós entramos. E a gente tá desenvolvendo algumas parcerias, eu tô também procurando parceiros que façam a parte da comida também, porque de repente você quer o jantar, aí... Viu, pessoal do Papo de Cozinha? Ela tá procurando cozinha? É, o Papo de Cozinha. É, quem é pra fazer esses jantares menores, aí a gente vai com tudo pronto. O combo, né? É, exatamente. Muito boa essa ideia, muito boa. Então a gente tá aí pensando pra... 2020 com tudo. É, pra facilitar a vida de todos. É, precisamos ganhar tempo, Fabi. Ah, com certeza. Tempo, gente, é oportunidade, entendeu? Quando a gente ganha tempo, a gente ganha oportunidade. E olha, ganhar tempo e ter prazer em receber e curtir os amigos, isso faz muito bem pra família, pra relações humanas e fazer uma coisa mais gostosa, pra vida ficar mais gostosa. Com certeza. Não é só o trabalho. Com certeza. Falando em família, vamos comer? Oba, agora é a melhor parte, né? Vamos. Então vamos pra cá. Vamos agora na hora. Experimentar a comida da mana? Hum, agora é que é uma batidora. Vamos lá, Fabi. Não, gente, comigo, por favor. Eu já vou logo de farofa aqui, ó. Ai, eu amo essa farofa, Fabi. Olha como ficou, hein? Hum. Saborosíssima. Tô. Gente, se ninguém contar o que tem, ninguém é divinha. Todo mundo pergunta, o que que você pôs? Você tem amêndoas? Você tem crocância? Não, não é crocância mesmo da soja. Delícia, gente. Delícia. Olha, tomara que 2020 seja assim, sabe? Cheio de surpresas, né? Surpresas boas. Acesso pra você. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu? Gente, surpresas... Acesso pra você. Surpresas pra todos nós, né? Surpresas pra Elen Amorim Home. Que venha aqui. Pra família Amorim. Obrigada pela oportunidade. Vai ser ótima. Família Amorim agradece. Ah, que lindas, ó. Beijo aí. Um bom 2020 pra gente, né? Obrigada. Pra todos nós. Com certeza. Beijo. Até o próximo papo. Tchau. 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 Papo de Cozinha. Oferecimento. Sequoia. Lançamento Portal do Aliança 2. Lotes comerciais e residenciais. Consulte seu corretor. Cgressionado Moral. Cке para comerciais e residenciais. Tchau. Tchau.